A arquitetura é construção, a construção com critérios, construção onde que retorne para o cliente uma minimização de custos, uma melhor realização dos seus espaços para viver, viver no sentido mais amplo possível, não é só residência não. Enfim, a arquitetura tem que vir de encontro a esse anseio da população, das cidades. Primeiro, a arquitetura é você moldar um espaço. Se nós analisarmos historicamente, nós vamos ver que esse espaço, ele moldado, esse edifício construído, ele se torna quase que perene, pelo tempo que ele, de boa qualidade, vai ficar perene. Mas eu acho que, num mundo contemporâneo, num mundo do século XXI, nós temos que pensar, sim, nas questões ligadas ao meio ambiente. Isso é básico hoje. Nós temos que pensar em edificações que se sustentem, edificações que possam minimizar o impacto das intempéries, a edificação que minimize as perdas que já temos na construção civil, principalmente no caso do Brasil, que são imensas, porque não existe um estudo lógico em cima dos edifícios. Então, independente da tipologia que nós tenhamos que desenvolver um projeto, seja para o museu, para o hospital, para o aeroporto, para a casa, para o comércio, nós temos que ter em mente que esse edifício vai ocupar um espaço, vai usar materiais de construção que virão de jazidas ou de indústrias e que terão que ser reduzidos esses impactos, o impacto da execução, o impacto da destruição do meio ambiente. Enfim, eu acho que essa é a nova mentalidade que nós deveríamos ter para preservar, talvez, um pouco mais o tempo do planeta. Não quero entrar muito na análise histórica da questão dos edifícios, mas, contemporaneamente, eu vejo que os trabalhos elaborados pelo João Filgueiras Lima, o Lelé, nas escalas dos trabalhos que ele tem feito, não só na rede de hospitais Sara, mas outros edifícios complementares, são fabulosos. Eu acho que são edifícios que ele tem exatamente essas preocupações que eu mencionei. A questão de tempo de execução, a industrialização da construção, o uso racional dos materiais, o uso do potencial do meio ambiente, ou seja, você cria circulação do ar no interior dos edifícios, e isso nós temos vários no país. Basta pegar a rede Sara, que já é um dos equipamentos que eu acho que merecem ser analisados, a rede Sara de hospitais, assim como os tribunais e outros edifícios que ele tem feito. Eu acho que o Lelé hoje representa isso muito para nós, pelo menos particularmente para mim, representa como um arquiteto que tem a poesia da arquitetura, mas tem a racionalidade na hora de desenhar o prédio. Como arquiteto, que eu acho que o arquiteto tem um lado cosmopolita, tem que estar antenado naquilo que ocorre no mundo, eu tenho um pouco de receio sobre esta necessidade de autoafirmação profissional. Eu vou querer traduzir para você em palavras o que eu quero dizer com isso. Se eu pego algo que emociona tanta gente, que nem Dubai nos Emirados Árabes, eu sempre brinco o seguinte, se quiserem me dar um presente que me desagrade, me dê um lote naquela ilha que parece uma palmeira ou um mapamundi. Eu acho isso uma afronta. Se você pega uma cultura rica com os seus ancestrais tão forte como a cultura chinesa, hoje em dia a gente vê implementado nas suas urbes, que obviamente tem que passar por um processo de modernização, tem todo o requinte de uma vida contemporânea que eles não tinham que estar acontecendo, mas eles parecem-me que têm uma atitude de novo rico. Então, contratam alguns nomes, algumas grifes da arquitetura do mundo e constroem edifícios que, às vezes, absolutamente nada tem a ver com a cultura daquele país. Então, eu tenho uma grande preocupação com relação a isso. Eu sou uma pessoa que vivo aqui em Brasília. A minha história, a minha formação, foi de um momento da arquitetura brasileira muito importante, que foi essa arquitetura onde o modernismo brasileiro se colocou perante um mundo de uma forma tão vigorosa, tão rica. Então, quando eu cheguei em Brasília e eu via a esplanada dos ministérios como um dos espaços que eu vou mencionar aqui, onde nós temos as Praças dos Três Poderes, onde temos os edifícios dos ministérios, onde temos a catedral, aquilo me emocionou muito e eu, apesar dos meus mais de 30 anos vivendo nessa cidade, eu ainda observo aquele espaço e descubro coisas novas que me enriquecem como profissional e como cidadão sem precisar ter aquela... Eu não sei bem o adjetivo que eu possa dizer, essa exorbitância formal, ou esse formalismo exarcebado, ou essa posição, essa postura que hoje nós estamos vendo nas grandes cidades do mundo. Eu acho que o arquiteto tem tudo a aprender, a nossa convivência. Eu acho que o arquiteto tem que ter um lado que é meio de psicanalista, vamos dizer assim. Então, esse contato que tem com o cliente nos dá uma condição de... de trazermos para dentro da gente conhecimentos que fogem, às vezes, daquilo que o arquiteto está acostumado na sua prancheta, no seu trabalho, etc. Ou seja, se eu vou fazer uma casa para uma família, eu vou começar a identificar fatores muito próprios daquela família que, obviamente, vão enriquecer o meu conhecimento. porque, para mim, a arquitetura tem uma vertente que se chama humanismo. Dentro de três vertentes que eu acho principais da arquitetura, que é a tecnologia, que é a arte, tem o humanismo. Então, é óbvio que esse contato vai me agregar conhecimentos. Assim como, se eu for fazer um prédio público, a mesma coisa irá ocorrer. Eu, na hora que eu tiver que tratar de edifício público, não com uma pessoa que represente o cliente, mas com um grupo de pessoas, cada manifestação de cada uma dessas pessoas, eu terei que sintetizá-las e traduzi-las no edifício. Então, isso é muito enriquecedor. Isso é uma coisa do dia a dia da gente. E fora o contato com o cliente, tem o contato próprio, interno, do grupo que você convive. Do grupo formado pelos outros profissionais da arquitetura, pelos estagiários das nossas faculdades, que, por mais que estejam iniciando, talvez, ofício, mas eles têm uma abertura maior da sua vida e sabem nos transmitir, talvez, esses impulsos da juventude. Eu acho que é isso aí.